Como é que é pessoal? Daqui o Flávio Bruninho, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para Phone Prank. O que é que é Phone Prank? Vamos fazer uma prank a algum familiar ou amigo nosso e como é que vai funcionar isto? A minha namorada, a Flávia, escreveu 10 palavras que rendam-me aleatório em 10 papéis diferentes e eu vou ter que ligar, neste caso vou ligar a minha prima e vou falar com ela. Consoante as palavras que a minha namorada escreveu nos papéis, eu vou ter que tentar criar uma conversa com a minha prima. A conversa provavelmente vai ser muito estranha porque as palavras estão mexidas, estão aleatórias, não tem senso nenhum mas é isso que torna-nos a fim engraçado. E depois ela vai ligar uma amiga dela ou um familiar e vai ser a mesma coisa. Eu escrevi 10 palavras e ela vai ter que tentar criar uma história ou uma conversa com essa pessoa. Começo eu ou começas tu? Começo tu. Começo eu? Vamos lá ligar a minha prima. Espero que ela esteja em casa, não é? Vamos lá ligar. Vamos lá ligar a minha prima. Oi prima, olá, tudo bem? Sim, olá, está tudo bem? Olha, eu, tu sabes sair nos chineses na ida à rota da China vendem pensos? Pensos? Pensos de quê? Pensos, aqueles normais, para me terem feridas. Provavelmente. É que eu estava a precisar de ir lá porque eu fui aos chineses comprar lâmpadas e estava aqui à procura de pensos, só que não estou a ver. Ah, deve ser. Se calhar é um quarto tipo, sei lá, dos cuidados. Porque é o tipo, anda aqui à procura e já encontrei tu. Pensos, deshorizantes, lâmpadas, mas não encontro o carácter de pensos. Deve estar à beira dos deshorizantes. Os pensos, à beira dos horizontes. Não, não é? Provavelmente. Olha, tu, tu fazes sobrancelhas ou não fazes? Tipo, arranjas as sobrancelhas? E as pestanas? Não faço, é legal. As pestanas não. Não? Não há dinheiro para tudo. Fiz umas pestanas grandes, só que eram falsas. É falsas, isto é terrível. Olha, e lingerie, compras nos chineses ou baixas a loja assim cara? Ah, és tu na Tudénis ou na Caledónia? Hã? Tu na Tudénis ou na Caledónia? Olha, sabes de uma coisa? O que é? O meu cão é mesmo burro. O que é Snoopy? Sim. Sai a ti? Sim! Sabes o que é que ele fez? O que é? Sabes as duas pulseiras que eu tenho? Uma da MyProtein e a outra preta do evento que eu fui a Luxemburgo? O cão roeu, mas... Ele está a ficar velho, não é normal? Fogo. Tinha pousadas em cima da mãozinha cabeceira e o gajo foi lá e roubou-as. E roubou-as. E roubou-as. Olha, a fofinha da outra vez roubou o aparelho do meu avô. O aparelho? E há dos ouvidos. Olha, falar em aparelho, eu hoje de manhã acordei, vi-me ao espelho, até me assustei. Porquê? Estás gordo? Não. Não? Estou gordo? Não. Estou com os abdominais mesmo trincados que eu aqui na casa ando a fazer exercício físico. A sério? E a fazer dieta. Olha, não sabes o que é que me aconteceu ontem? O quê? Eu estou a ir para o curso, não é mesmo? Sim, eu sei. Pronto, fui para o curso e tal, ouvi para cá, na autostrada, fiquei sem gasolina. Epá, já nem... o dinheiro... o YouTube anda a ter dado um pouco de dinheiro. Claro que não. Nem para comprar umas castanhas dá, o dinheiro do YouTube. Olha lá, para a gasolina que aqui é tão cara em Portugal. Pronto, primo, olha, era só isso, tá? Pronto, está bem. Tá, beijinho. Primeiro, é assim que eu trouxe os pensos, depois diz-me alguma coisa. Tá bom. Olha o que eu quero dizer, eu digo. Tá? Ok, tchau. Consegui! O objetivo disto tudo é nós estarmos a falar com uma pessoa e a outra pessoa não desligar o telefone. Mas acho que ela se apercebeu que eu estava a gravar. Sim, no fim estava a dizer, ah, esperem quantos pensos. Porque ela entrou boa na conversa e as conversas é sempre difícil. Mas as primeiras três palavras, deu para em que as sabem? Pensos, deshorizantes e as lâmpadas, porque é tudo, dá para comprar tudo nos chineses. Os chineses dá tudo. Pronto, vamos lá então. Então já sabes, amor. O objetivo é, para quem ligares, não desligar o telefone. Ir até ao fim. É isso que ela vai desligar. Tomei. Tomei,...! Estás em casa? Sim. Ah, diz uma coisa. Matem banalhas em casa ou assim? Matem banalhas em casa? Sim. Sim, sim. Ah, pronto. Pronto, está bem. É que eu estava a pensar e treinar e estava a precisar por causa para a semana e assim se não comprava aqui. Tem três banalhas. Pronto, é por causa durante a semana. Olha, ela falou alguma coisa do carro, se precisa ou assim? Ah, não vi nada. Não, não disse nada? Não. Pronto. Olha, Marco, olha uma coisa. Está a saber um fiche aqui. Sabes o que é que nós temos comida ultimamente? Olha, francinha, grelhados, ontem foi sardinhas. Estou-te a contar? Olha, olha uma coisa. Eu comprei umas sapatilhas novas. Para mim? Pronto, claro, para mim. Depois eu mostro. O Bruno disse que sou fixe. São parecidas com aquelas que tens em casa? Só que de versão feminina. Olha, pronto, olha, diz-me só uma coisa. Olha, sabes o que é que me aconteceu ontem? Mas não digas a mamãe. Olha, lembras-te do carro que estás sem a parte da frente? O que é que eu vou acertar? Sim, olha, a polícia fez-me paragem. Nem imaginas. E o que aconteceu? Olha, disse-se se eu passasse lá outra vez para estar atenta, porque eles iam estar lá e podia apanhar a multa. Mais ou menos? Olha, diz-me só uma cena. Tu já lá fostes tirar a sangue ou assim? Não, nunca vi não, mas... Mas e seringas? Tirar a sangue? Não, nunca vi não. Eu acho que vou fazer. Mas ouvi dizer que dá a gana diarreia. Não sei. Não sei. Não sei. A trichar. Para. Para. Estou a falar sério? Eu estava a pensar, mas eles estavam aqui a dizer que dá a diarreia. Não sei. Eu não sei. Agora percebo porque eu disse tudo. O quê? Olha. Está bem. Desculpa. Houve uma coisa, Marcondete. Estou quase a acabar. Olha, eu encontrei aqui, sabes o quê? Quando cheguei à casa. Está bem. Estás-me a ouvir? Estou a ouvir mal. Encontrei aqui uma caixa de preservativos. Um monte deles. Sim, pronto. Está? Olha uma coisa. Sim, pronto. Pronto. Sim. Pronto, neninho. Tchau, beijinho. Beijinho, beijinho. Esquece. Ele manjou logo. Ele é rato, como tudo. A minha prima também. Um gajo está a falar. Só que ele não lhe deixa que lhe enganem, é logo. Não sei o que é. Ele vê youtuber, sabe? Estar filho. Malta, este foi o vídeo. Bué de engraçado mesmo. Isso é bué fixe. Porquê? Porque ela escreveu e eu não vi as palavras que iam sair. Ela é que escreveu, sem ver. E assim é que tem piada. A minha prima desconfieou. O irmão dela também, ele... Não são as folhas. Já. E ele viu logo o que é que estávamos a gravar. Porque ele também vê muitos youtubers, então é normal. Gostaste? Gostaste bem engraçado. É bem engraçado. Mas tu conseguiste fazer bem a história? Ah, mais ou menos. Eu ouvi uma parte. Sabes porquê? Porque ele começa a ver e eu começo-me a atrapalhar porque sei que ele... Pronto, ok, o que é que ela vai dizer agora? O que é que eu não sei o quê? Percebes? Se ele não se tivesse percebido tanto, não é mais difícil. Tirar sonho da diarreia. Eu até pensava te dizer, olha, ó Marco, vou fazer análises porque tudo diarreia. E pensa em ir fazer, não. Não dá grande a diarreia tirar de sangue. Então é isso, malta. Este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se não não forem inscritos no canal, inscrevam-se. Sigam-me nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Está aí o Instagram dela também a passar. Espero mais uma vez que tenham gostado. Até à próxima. Um abraço. Fiquem-me. 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 Fiquem-me.